E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo PlayStation! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E a PlayStation Plus está na promoção com 50% de desconto. Bora conferir? Ah, vamos nessa! Já aqui no site da PlayStation nós temos a notificação de que os 12 meses de assinatura da PS Plus está com 50% de desconto. Porra, tudo isso? Vamos saber mais. A assinatura do PlayStation Plus por 12 meses com 50% de desconto vai sair por R$ 99,00. É isso aí! Oferta válida do dia 9 do 12 ao 19 do 12 às 23h59, horário do Pacífico. O preço promocional não se aplica nem para usuários atuais e nem para renovações. Todo dia tem uma merda! Indisponível para quem já for assinante da PS Plus. Limite de 1 por usuário. Então pessoal, este preço de R$ 99,90 é só para quem não for assinante da Plus. É, é, é. Parada chata. Para novos usuários e para aqueles que pararam de assinar a Plus, ok? Para esses, esse valor é válido. Para nós, humildes, mortais, continuamos pagando o valor total. É isso pessoal! Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. PlayStation! De todo o povo brasileiro. E aí De todo o povo brasileiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri